... ... ... ... ... ... Bravo Bravo Dei veci jos Bop 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 Abertura Abertura Olha a Bobice Abertura 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 . . . Bobiça, que é bom nao? Ves kamo treba? Bobiça. Ves-a, tá aí, tu. A? A ver se marruz se dámai com Ai bobi Yeah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Lá-se o lebre no... Você pode me recargar tudo? olha vou ver se não entre a batalha nossa ele é boa e aí e aí já deve ir, e aí e aí eu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.